Meu nome é João Guilherme, eu sou de Camilinhas, trabalho no futebol como preparador físico, também dou aula no ensino universitário e ministrei a palestra também de força no discurso coletivo, aplicações práticas para o futebol e foi muito bom a palestra, foi legal, tive bastante participação dos alunos, veio para falar a relação de força, como que se trabalha com a energia de força no clube de futebol e espero que ano que vem os alunos continuem participando e principalmente que se tiver uma chance, uma oportunidade para a gente voltar, puder contribuir, puder mais durar um pouquinho, estarei sempre à disposição.